Oh, filha, por favor, mamãe implora, por favor, você tem meu nome, diga pra manhinha, manhinha tá morrendo os porcos, o porco para de você, o que você passa, manhinha tem pele, você finge que não me vê, esse aí cada vez mais você fica me matando, prostituto, os porcos, eu te amo, por favor, você é a filha minha mãe velha, acho que você tem um juiz sim, se errou, tá arrependida, me perdoa, pelo amor de Deus, acho que qualquer mãe, não tô falando só eu que sou mãe não, tô falando pra todas as mães, se a filha errou, por favor, Por favor, não comente esse meio erro que eu cometi não, me perdoa, você quer, quer aproxima de você, dá um abraço, né? Por favor, não precisa ser bênção, e os filhos que tá assim, vêm conquistar os porcos, eu não quero cometer o meu erro que eu cometi não, por favor, me perdoa, eu dei você, porque eu não tinha condições, meus pais não tinham, sua, essa avó que te criou também não tinha, mas, ela pelo menos, no mata ela nem te jogou no mata, a minha família também não tinha, e ficou revoltada, porque eu te dei, mas, como eu fiquei tão desesperada, eu pensei mais em mim, que em você, meus amigos, me dava conselho, ah, quero essa menina, não sei o que, dá, dá sua filha pra uma pessoa rica, vai, não dou não, eu vou dar pra uma pessoa que ama ela, cadê minhas amigas nessa hora, cadê, de me acolher, ninguém te acolheu, ninguém me acolheu, eu tava botando, não ia deu pra dar a minha filha, e hoje, você sofre, e hoje, eu sofre, porque, eu tiver no meu braço, e hoje, eu não tenho mais, por isso que não é bom, pra dar certos conselhos, né? A menina me chamava, vai pra balada, não bota pra mim, não sei o que, aí eu falei, bora, eu largar de escola boa, os outros me colocaram na escola boa com uma pessoa ótima, pagava a banca pra mim, se eu que desse estudado, hoje em dia, eu não tava aqui, com uma pencada cheia de tudo, não, hoje em dia, eu era verde, hoje, hoje, eu não sei mais nada, tia, eu não sei mais nada, E você não tinha dado ela assim também, né? Não tinha nada. Tinha condições para cuidar dela. Tinha condições para cuidar dela, porque muita gente aí estudou, estudou, de família pobre, de família humilde e hoje é além. É, mas não é por causa da, vamos supor, de riqueza, que é o motivo de, assim, só cria quem é rico. Não, até, é, mendigando, cria os filhos hoje, né? Então é um conselho que você dá para que as mães não venham mais cair, não caiu igual você caiu, foi de conselho de amigas, colegas, mas hoje quem paga o preço, o sentimento profundo é você. Também a gente tem que quebrar a casa, né? Então, como você fez o desabafo, pediu para colocar no YouTube para que todo mundo veja a sua história, né, Francisca? É. Como é seu nome? Na Super Magalhães. É com sua permissão de colocar no YouTube, né? É. Um exemplo do seu erro, né? Da minha vida. Da vida que cometeu, mas tudo que arrepende. Eu não quero que essas mães caiam o meio erro que eu cometi. Então eu vou colocar no YouTube, né? Para que as pessoas vejam e que você implorando o perdão da sua...